Inspiramos muito nele, grande amigo, mais um poeta da academia, caro no ex-literatura de Cordel. Queria que vocês recebessem com muitas palmas, muito entusiasmo, alegria, o poeta Valtabosa! Valtabosa! Com muita alegria, volto ao Volo do Repente! Boa noite, minha gente! É um prazer enorme poder trazer a cultura popular para tantas pessoas especiais. Ao grupo de Bacão Mateus faz presente, ao pessoal da Igreja do Rosário, ao Motoclube Águia do Agreste, todo esse povo que faz parte da nossa amizade, agradeço bastante a presença de vocês. Pedro Poeta, que resiste tudo, nosso colega de academia. Então, vamos lá! Eu vou declamar um poema que fiz, e esse poema virou música. Quem musicou foi o grande artista e cantor Carlos Alves. Em modéstia parte, a música ficou legal. Eu não sei cantar, vou declamar o poema, que tem a letra, e ele colocou a música. Parei para aprender com a escola da vida. Uma eterna professora, de lição garantida, cada passo é um passo com régua e compasso a cada hora vivida. Atitude desmedida, a Jesus não diga adeus. O dinheiro traz a distância, com pensamentos ateus, falta o dinheiro e a saúde, muda-se logo a atitude e vai à procura de Deus. Fazia assim os fariseus, com orações indivíduas, faz que faz, mas não faz. A prática é comprometida, quando a morte corre e um amigo morre, se dá a valer à vida. Uma vida extrovertida, contagia a de alguém. Não negue um sorriso, e outro sorriso vem. Em forma geral, é norma, sorriso. É a melhor forma, a forma de fazer o bem. Descendo os parabéns, para aquele que tem netos, do vai e vem da vida, nos tornamos mais abertos. A despesa é dos pais, a voz não gasta reais, só gasta mesmo afetos. Uma conversa com o veto, que perde a qualidade. A mulher não se pergunta, para não perder a amizade, mesmo ela estando bem. Quantos anos você tem? Não queira saber a imagem. Outra coisa, na verdade, é o peso adquirido. Se estica no espelho, para ver se cabe no vestido. Já o homem que exibe o luxo, acha que é um luxo, que está bem com o marido. Sabe? Não toma partido. Regusta tudo o que comeu. Certa-se de gente boa, o melhor não é o seu. Para crescer como pessoa, muda-se de gente boa. Muito melhor do que eu. E o menino que cresceu, que ninguém viu ele crescer. Só vemos velhice alheia, é mais fácil perceber. Só quem fica velho é os outros, tem deficiências no outro. Mas está tudo igualzinho a você. Então, gente, a gente está vivendo o mês de juninho. E o dia dos namorados ainda está dentro dessa semana. Pois segunda-feira está dentro dessa semana. Então, para todos os casais de namorados, eu que tenho uma namorada há mais de 40 anos. Eu tenho uma namorada e ela está ali. Eu vou até declamar uma estrofa que diz assim. Minha mulher é querida e eu vejo nela o seu querer. Ela consegue me entender. Juntei-me à sua vida. Não tem nome de flor, mas é florida. Educação trouxe do berço. A paz tem o endereço. É a nossa casinha amada. Adeus, não peço mais nada. Tenho muito mais do que meu Deus. Isso aí é para mim, namorada Lúcia. Mas eu vou declamar o poema para todas as namoradas que têm namorados. Para Marinho, Neide, Marcelo, Luísa, Fernando, Partira, Zezé. E esqueci o nome agora de... Como é que é que eu estou lendo? Eu fiz esse poema, olhando a vida dos casais, Forminho e Fábia. A vida dos casais, depois que passa algum tempo de casais, vai se modificando algumas coisas. Vocês vão ver, vão concordar comigo, sim ou não, no final. Aí diz assim, na rotina dos casais, há costumes esquisitos. Na longevidade dos cônjuges, fatos não tão bonitos. Ajuras que era de amor, hoje silêncio e sem humor. E conversa em gira com ventos. Ele com as pernas de cabrito, barba sempre por fazer, rompa, barba no sofá, na televisão quer ver. Mulher bonita, sem lua, para comparar com a sua, e é o tempo que transforma o ser. Prefira logo esquecer, se o assunto for dinheiro. Se ela ganhar mais, manda o tempo inteiro. As ordens só saem dela, ele não larga a costela, por ser preguiçoso e interesse. Conheça o amor verdadeiro, começando a namorar. Se quer conhecer mais, tem que se casar. Quer saber quem o outro é? Imagine se puder, aí vai se separar. Você não precisa se preocupar, porque já foi um pãozinho. A pimenta o seu amor, começando pelo ninho. Quem ama também suporta. Isso é o que mais importa, a troca mútua de carinho. Conta com o seu benzinho, que ele é seu desse jeito. Os momentos de arfago superam de rejeito. É melhor um peito na boca, no arfago da paixão louca, de ter uma boca sem nenhum peito. Escuta a relação, diga em você, eu confio. Acerte no buraco do vacio, bote cueca e meia no sabão. Beijo em boca até que mão. Diga que ela dirige em tempo. Trabalha por mais de cem. Traga todos sempre na vida. Repita que ela é linda. E não compare a ninguém. Isso serve para você também. Essa história no cordel. Casamento não só é papel. Vivência matrimonial. O assunto principal. Todo mundo sabe. Todo mundo diz. Aproveita o poema que fiz. Para te desejar muita sorte. Viva os jumbos até a morte. Se acostumem. E sejam felizes. Aproveita o poema, Lula e Aldeus. Todos os casais. Eu quero parabenizar e agradecer. Mariana e Ana, obrigado pela presença. Eu não sabia que eu tinha tanta gente que no dia de chuva, com a concorrência no palco, lá embaixo, com o Frei Gilson, ia juntar tanta gente boa. Então, agradecimento é o que não vai faltar nessa noite. Muito obrigado, Lula. Mas, eu fiz um poema. E assim que eu fiz o Jato Moisés. Parabenizar o nosso apresentador, que hoje saiu algo de poesia dele. Agora, gostaria que vocês aplaudissem ele. Esse jovem poeta. Que vi quando ele fez a primeira declamação. E eu disse, eu disse, desse rapaz do futuro. E é uma ótima pessoa. E hoje, para surpresa nossa e dele também, sai o álbum com a participação de pessoas importantíssimas. Obrigado, Marca Mateiros. E, principalmente, a pessoa mais importante que bota a voz no seu álbum é a sua filha, que tem o nome de Lua. Então, vocês estão vendo aqui o Pai da Lua. Aplaudam o Pai da Lua. Obrigado, poeta. Verdade. Mas, eu gostaria também que vocês aplaudissem a vocês. Vocês merecem aplausos por estarem aqui até agora. Sandra, que está lá atrás. Estou vendo a dona Nicinha. Muito obrigado, dona Nicinha, por ter vindo. Então, eu fiz esse cordel. E, pela primeira vez, nessa edição, no mesmo dia, foi esgotado. Vocês imaginem a qualidade do cordel. Eu mandei confeccionar o cordel. Quando saí da gráfica, com a caixa pesada, cheia de cordel. E, para distanciar uma mão, boto na outra e botei em cima da varanda da ponte. E, quando eu dei um vacilo, a caixa caiu dentro d'água e não era água, era esgoto. Então, todos os cordéis foram esgotados no mesmo dia. Então, eu tive que voltar para fazer nova edição e trazer para vocês. Então, nessa nova edição, é um poema que ele é um pouco crítico. Que fala de fake news. Que a gente chama de mentira, né? A única palavra que eu aprendi, né, Luísa? A única palavra que eu aprendi a falar em inglês foi fake news. Eu aprendi outra, em outro idioma também, que em hebraico, a palavra piroteio. Vocês sabem como é que se pronuncia? Sim ou não? Então, pergunto como é. Em hebraico, a palavra piroteio é, piroteio é, balavai, 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 balavai. Então, esse poema que é crítico diz assim. Na história da humanidade, tem coisas que eu não acredito. Justiça, sem julgo e veredito, em mulher que não tenha vaidade, em político que fale a verdade, vida em outro planeta, pinhão perder para carrapeta, cobra pedalar em bicicleta, um louco traçar sua meta e advogado fora de mutreta. Em processo que fica na gaveta, não posso mesmo acreditar, em viúva que não para de chorar, em gestão em pigas sem careta, na lenda do saci perneta, em mocinha que ama a coroa, o amor é lindo, o dinheiro que voa, o velho não é gostoso, é gastão, se consola em passar a mão, o coração dela e outra pessoa. Outra conversa à toa, para quem quiser acreditar, ninguém conseguiu provar que os ETs de vaginas, se eles iam, se eles viam, o rastro da terra some, o macaco de origem homem, puxa o promotor da paz, Bilade, ótimo rapaz, o governo acabou com a fome. Vai parar aonde o projeto Fome Zero, virou campanha, eu também quero, mas esperto é quem como, necessitado não sabe aonde, a esmola vai chegar, fico ainda sem acreditar, nos sem terra, na invasão, querendo cultivar o chão, a tática é agitada. A gasolina agora vai baixar, porque o Brasil está retinando, escola pública aprovando, fera, o vestibular. Chegamos, a geração celular, namoro e casamento na internet, os beijos arquivados em disquete, os hospitais não existem doentes, a segurança órgão competente. Queria ouvir isso em manchete. E os dinossalos a quem competem? Milhões de anos? Me confundo. Mas velho do que o próprio mundo, os chips são cegos virtuais, clome de humanos e animais, as experiências de cientistas ateus, que desenvolvem os projetos seus, em órbita, astronauta e estudo, querendo tomar conta de quase tudo, e esquecendo do grande poder de Deus. Gostado, gente? Não estão gostando, não? Vocês estão aqui pela nossa amizade ou pela poesia? Pelas duas coisas. Então, que bom. Eu fiz um poema em uma situação que nós estamos vivendo. passei oito dias no hospital português com minha esposa e, nesse período, a pandemia estava muito forte, a gente não podia sair nem da cidade, nem fora do apartamento, do hospital. E eu agoniado, querendo sair, e o Lucio disse, vai fazer uma poesia? E eu fiz uma poesia. Quando eu começava a fazer a poesia, chegava alguém e atrapalhava. Chegava alguém e atrapalhava. Eu digo, eu vou fazer um poema para as pessoas participarem dele. Vocês querem participar do poema? Então, o que foi que eu usei? Eu usei provérbios populares, como se diz assim. Na casa de Ferreiro, respeita de ferro. Então, vocês vão declamar o poema comigo. Concordam? Posso contar? Vamos. Só fica bonito se vocês participarem. Aí diz assim. A poesia mistura e o provérbio se soa. Mistura suave e boa, mexendo com a cultura, usando literatura. O idioma é português. Não me pergunte os porquês. Eu quero é atenção e farei declamação juntamente com vocês. Digo que é de grão em grão. Que a galinha enche o papo. Na sombra do ginepapo, o lugar certo da ração. Presta não dar perfeição. De medo de louco, cada um tem um povo. Pra que a mente não feche, caiu na rede. É feixe. E ponta de pau é truco. É tanto e se recebe. É perdoando. E se é perdoado. Mas quem vive do passado, historiador e museu. Nome de Liso. É Liseu. É Liseu. Henrique é sugerido. Pra que não fique entristecido e da verdade não difere. E quem com ferro fere? Com ferro será ferido. Na casa de ferreiro? O espeto é de pau. Chama de fulano de tal ao cara que é forasteiro ou até de estrangeiro. Depois dos nove vem os... Dez. Vão-se os dedos, fica... Dez. Palavras suaves e brandas, me diz com quem tu andas. E eu digo quem tu és. Quando o cavalo é dado... Não se olhe os dedos. A gente não olha os dentes. Os rios têm afluentes. Não fiquem assim calados. Declamará o seu lado sem que tenha paro. Cachorro é bondido. Claro. Água mole e peda dura. Tá tubado até que fura. E o barato fica... Caro. Quem canta... Os malos espantam. Quem visa grana... Não ama. Quem não chora... Não mama. Sopa se toma... De mulher. Homem se casa... Com mulher. Nisso acredito e confio. Aprumado feito meu filho. Rico só quer conforto. E pau que nasce torto... Vixe a fora do vacio. Você escuta. Sai da rima. Pau que nasce torto... Não rima com vacio. Então vamos consertar o verso. Vamos ver. Quem canta... Os malos espantam. E visa grana... Não ama. E não chora... Não mama. Sopa se toma de mulher. Homem se casa com mulher. Nisso acredito e confio. Aprumado feito meu filho. Rico quer conforto. E pau que nasce torto. Tomija fora do vacio. Assim de bom. Então gente... Rogério Menezes passou o quadro agora aqui. Eu ia cumprimentar o mais do clínico. Erro da Volcão. Está rápido ali. Mas parece que não está mais. É tanta gente boa que eu esqueço. Vim Marcelino. Meu primo está lá atrás. Então... Quando eu vi Marcelino. Paulinho da Galinha. Eu lembrei... Que ele é motociclista. Tanto quanto... Os nossos águias do agréstico. Vamos aplaudir os águias do agréstico. Esse povo que gosta de sentir o velho na casa. Há três semanas nós fomos. Uma viagem muito boa para... Então foi mesmo. Sertão. Salveiro. Salveiro. Uma viagem muito boa. E nessas idas e vindas. Eu fiz um poema que diz assim. Quer ver vida boa com emoção? Viva a vida do motociclista. Enquanto houver estradas à vista. Pilotos e máquinas em composição. Cada viagem há comemoração. Porque os águias na amizade investem. Do norte ao sul. Do leste ao oeste. Roupendo fronteira. Os viajantes. A cada viagem. Um é o comandante. Com o brausão águia do agréstico. Com roupa apropriada se veste. Confeccionada do burbu. Protegendo a vida que vale ouro. O moto passa por revisão e teste. No bolso. A carteira águia do agréstico. Na garupa. A mulher amada. O solteiro arruma a namorada. A bandeira é fundamental. No mastro da praça principal. Tremulando é hasteada. Nossas aventuras são abençoadas. Temos proteção divina na viagem. A fé faz parte da bagagem. Oramos na saída e na chegada. O resto. Festa boa. Animada. Regada. Conversa e cerveja. Na mesa. Qualquer conversa que seja. Vira pato sabio e gostoso. Tudo amigável. Tudo amistoso. E outras viagens. Já se anuncia. As motos. Têm. Rara beleza. Originais. Ou personalizada. Muitas e poucas cilindradas. Suzuki. Amarra. Por força e pureza. A Radeus. Ainda é a princesa. Cavazá. E Honda. Não ficam atrás. Por força de selvagens animais. Obedece o dono. Que é companheiro. Não podemos ser chamados. De motoqueiro. Essa é a diferença. Cavazá. Vou dar uma olhadinha aqui na fila. Para eu não perder. Porque tem tanto problema por aqui. Eu vou falar de uma dificuldade. Que existe. Em muitos brasileiros. Inclusive em mim. É na língua portuguesa. Vocês escrevem fluentemente. Sim ou não? Porque eu não faço isso. As vezes eu boto o acento no meu tempo. Boto o errão que não merece. As vezes eu tiro o errão de onde era para habitar. E eu fiz um poema falando disso. Diz assim. Cuidado ao falar na língua portuguesa. Palavras se contradiz. Omitindo a clareza. Colocam a culpa no latim. A resposta é sempre sim. E tem que parar a defesa. Árvore verde natureza. Floresta oxigenada. Os frutos são seus frutos. A terra beneficiada. Arborização. Não está certo. Para se falar correto. Floresta arborizada. Veja no fim da calçada. Uma placa que serve de guia. Fulano de tal. Advogado. Escritório de advocacia. Trocaram o jeito. Eu não sei como é difícil entender. Nossa tal fotografia. O edifício se inicia. No rocheiro bem picado. Cimento. Remédio que cura. Quando o seco está curado. Vira pedra consistente. Calçada. Parede batendo. Tudo está petrificado. Um júri questionado. E o crime toloso. O assassino não teve dó. Calculista audacioso. Outro sem a intenção de matar. A justiça pode não culpar. Um crime que é culposo. Um crime curioso. Assassinato coletivo. Tem o nome de chacina. Não sei qual o motivo. Eu prefiro o nome da paz. O ser humano é capaz. De ser muito mais criativo. Gostaram? Então aplausos. Então vai. Boa viagem. Então gente. Eu vou declamar o poema agora. Eu tenho um compromisso comigo mesmo. Quando eu tiver. Na plateia. Mães. Eu devo declamar esse poema. Porque. É a figura. É o amor. Que mais se assemelha. Ao amor de Deus. É o amor da mãe. Vocês concordam? Sim. O amor da mãe. É o amor incondicional. É verdade. E a mãe passa por várias fases da vida. Sofrimento. E angústia. E de muitas alegrias. E de responsabilidade também. Então diz o poema assim. Brinca de boneca. A menina. Na inocência da idade. Tem meiguice e simplicidade. Nos olhos brilham a luz divina. A natureza com capricho ensina. O processo que é crescente. O espelho. O amigo. Confidente. Surge sonho. Surge ideia. Centicólica. Cefaleia. A menina é adolescente. Estar na simples beleza. Mistura de anjo. E de Maria. Os lábios traz a simpatia. O ventre. A força da natureza. É o sexo forte. Uma fortaleza. O corpo passa por alteração. Perna inchada. O barrigão. A amizade com o filho. É eterno. É sangue. É leite materno. No processo da gestação. A mãe surge pela ação. O filho. Pela graça de Deus. Se não é mãe. Não entendeu. O processo da armamentação. É o seu sentido. Do coração. De uma relação. Que é infinita. A mulher torna-se mais bonita. Assumindo o seu papel. Faz lembrar de Maria do céu. E Maria do céu. Nela habita. Toda mãe se habilita. A ensinar moralidade. Amor, ternura e honestidade. Mas nem sempre é compreendida. Fica um pouco entristecida. Se o filho entrar numa vida à toa. Mesmo assim. Ela ajeita a braça e perdoa. E uma coisa lhe deixa contente. A elogio. De repente. Seu filho é. Gente boa. Mãe. É essa coisa boa. Que prepara o alimento. Na hora certa. Medicamento. Ternura e roupa lavada. Tudo isso. Sem empregada. Por puro amor. A cria. Tudo faz. Tudo confia. Para ver o filho satisfato. Mãe. É um amor perfeito. E dia das mães. É para ser. Todo dia. Parabéns. A mamãe. A dona Missinha. Que representa todas essas mães aqui. Vocês são tudo isso. Se os pais ficaram com vontade de escutar um poema. Se der tempo. Eu declamo um poema para os pais. Se não. Eu vou declamar um poema do Cristo. Falando. Cada poema tem uma história. Cada poema tem uma história. Os que eu faço. Todos que eu declamei aqui. São autorais. Autoria minha própria. Então eu fiz o. Eu transformei. Uma piada. Num poema. E ele saiu desse jeito. Numa cidade do interior. Eu queria me barbear. Procurei pelo barbeiro existente no lugar. A informação surgiu. O barbeiro é seu Bill. Depois da esquina é lá. No letreiro singular. Salão São Severino. Que tem a organização. De Bill Saturnino. Um espelho com marizinho. Um pincel. Uma bacia. Um tesouro sem pio. Entre para dentro seu menino. Seu Bill era pura simpatia. Onde também funcionava. Pequena borracharia. A poeira nas mãos. Bateu. Soltou para lá o pneu. Que o remendo fazia. Num tambureto que doía. Sentei e fiquei esperando. Sabão preto e amarelo. Na minha cara esfregando. Eu com o rosto ensabuado. Navalha de vinho amolado. O meu pescoço encostando. E foi logo me interrogando. Fale. Fale agora. Com medo. Neguei com o dedo. Querendo correr para fora. Achou minha pergunta louca. Eu quero é ver sua boca. Abra ligeiro. Bora. Uma pedrinha que rola na minha boca do tubo. É para fazer a bochecha que o senhor já preguiou. Bote por lá na direita. Põe esquerdo por jeito. A prega já desmachou. Mas a pedra continuou na minha boca quente. E ele com o pente bangueiro. Que não penteava o pente. A minha boca ardia. Quando a pedra se mexia. Magoando meu dedo. Aí seu Bill fala com o dedo. Cuspa a pedra rapaz. A pedra. Direito. Tenha a mão. Olhando. E olhando mais. O senhor tem muitas pedras dessas? Não. Eu só tenho essa. E se incluiu. O que é que faz? Ah. No outro dia alguém traz. Quando o cliente gole. É fácil de encontrar. Se o serviço for mora. Percorre todo o intestino. Quando sai pelo intestino. Alguém pega e ninguém mora. Quando ele não me amora. O serviço não. Acabou. Com o caneco d'água. Na minha boca botou. Ah. Eu não quero beber. Eu sei. Eu só quero ver. Se a sua bochecha vazou. Mas não bem. Que acabou. Fiquei. Foi tora no aço. Me agradeceu. Pegou na mão. Olha que está. Um abraço. Nele eu fiquei de olho. Coloco as barbas de molho. E agora em casa. Eu mesmo faço. Deixa eu dar aqui a certeza. Eita. Diz que toda festa. Casal. Que representa a paróquia de. Toritão. Sejam bem vindos. E aqui tem um bocado de gente. Que representa a paróquia do Rosário. Ela dizia assim. Foi há muito tempo lá atrás. Que tudo começou. O amor se espalhou. Envolvendo nossos casais. Alguns ficaram para trás. Outros tornaram-se missionários. O SEC é o educandário da prática do amor fiel. É o caminho que nos conduz ao céu. O SEC lá do Rosário. É verdade ou não? Então. Esse poema que vou declamar agora. Eu fui olhando e observando. A figura. Das pessoas. Quando tomam uma. As vezes transformam. O jeito de ser. E eu disse assim. Vou contar uma história. Um rapaz trabalhador e ordeiro. Que se juntou com um monte de cachaceiro. Foi perdendo o que tinha arrumado. Em pouco tempo um viciado. Deu reviravolta na vida. A família entristecida. Sem apoio. Sem amizade. Perambulando pela cidade. A procura de bebida. A mão tremia. Segurando a taça. A cara prega. Igual um fome. O que era duro. Vivia mole. A barriga cópia. E uma cabaça. O pafo. Atingiu a braça. A pele mudando de cor. Educado. Pedia por favor. Prato predileto. Um burro. Para lhe acompanhar. Pitú. Se achava rico. Bonito. E sonhador. Para o médico. A mulher levou. Para ver se ainda tinha algum jeito. O médico disse. Você Pepe. Prontamente disse. Aceito. O médico pressionado. Leva para um assalado. Veja o que faz. A cachaça com o sujeito. Em um copo de cana. Colocou um ovo. Descascado e cozido. Em pouco tempo. O ovo estava diluído. O paciente se levantou. E o coragem falou. Não faça esse teste de novo. É que eu fico com vergonha do povo. E pode ter certeza. Te garanto. Diante dessa mesa. Que a partir de hoje. Eu não como mais ovo. Perambulava pela calçada. De camiseta em calção. Com a chave da casa na mão. Porque via o mundo roubar. Esperava a casa passar. Dizia. Vai passar aqui. Aproveite para abrir. E também para descansar. Como todo um bom cachaceiro. Gosta de se abraçar. Apertar a mão. Cuspir no pé do balcão. Sem trabalho. Acabou o dinheiro. Ganhou o apelido de arregueiro. Desmunhecou. Perdeu o jeito de homem. Não toma banho. Não dorme. Não come. Assombra o menino. Fazendo careta. Para o menino chorar. Ele rouba a chupeta. E ainda corre no bisono. Misturava e confundia tudo. O que é para guardar. Ele sacode. Um gato diz que é um bode. Barata que tem asa dura. Arranca as pernas. Diz que é pela jura. Um triângulo. Uma sacola. Nem o padre Cício dele escapou. Com um litro de rum. Pedia por favor. Vou beber essa coca-cola. Conselho recebeu mais de mil. Não dava nenhuma atenção. Beber cachaça virou profissão. As pernas igual o punil. Colocava a culpa no Brasil. O A. Estirar o do exame. Sua vida tornou-se um atônimo. Chateado e muito aborrecido. Eu prefiro ser um bebê do conhecido. Do que ser um alcoólatra anônimo. Anderson, boa noite, senhoras e senhores. Então, eu vou declamar o poema também que fiz para dar uma resposta a alguém que me perguntou como é que você faz um poema? Então, eu vou dar essa resposta dentro do poema. Vocês querem escutar? Sim. Sim? Diz assim. Sei que são um pequeno poeta. Na declamação, bastante limitado. Não sei declamar improvisado. Não escrevo palavra correta. Ser destaque não é minha meta. Aceito e vírgula eu anulo. Dicionário não colei o nambulo. Gosto de poesia com rima. No meio, embaixo e em cima. Ouço, mastigo e burro. Comparo a poesia ao casulo. Na macia e sedosa com carinho. Igualmente, é o piso de um nino na moro das aves no escuro. Sem parede, sem sigilo e sem muro. Tornando o abstrato visível. Visualizando o invisível. Na velocidade do pensamento. Se envolver pelo envolvimento. Na poesia, isso é possível. É também o ódio no combustível. Na réstia sombreada de solidão. Tendeta, papel e um morrão. O alto e crítica é infalível. Lixeira ao lado insensível. Acolhe sentimento amassado. Recupero um poema riscado. Para outro, papel se copia. É assim que faço poesia. Posso a mente, mas não sou possível. Sou muito bem recompensado ao ver o sorriso de alguém. Um tímido aplauso me faz bem. É melhor do que dinheiro cobrado. Poeta, por poeta ser chamado. A poesia é gratificante. Intermediá-las são gratificantes. De um tráfico que não existe crime. Na cumplicidade de um regime. De poeta oculto, mas atua. Juntar vogal de consoante. Separar consoante de vogal. Mexer na concordância verbal. No tráfico e no comediante. Na oscilação incessante. No completo ou quase perfeito. A poesia surge de algum jeito. É a obra orgulhosa do autor. Que sai à procura de leitor. Assim que seu cordel é feito. Agora eu vou declamar um poema. Eu gostaria da participação também de vocês. Posso contar? Sim ou não? Esse poema não é de minha autoria. Mas é de um autor que todos conhecem. E foi responsável pela formação de tantas pessoas. Dos anos da geração de 70, 80 e 90. Esse autor chama-se Padre Zezinho. E Padre Zezinho disse. Nesse seu poema. Depois ele musicou. Mas antes foi nascido um poema. Ele diz assim. Das muitas coisas do meu tempo de criança. Eu guardo e vivo na lembrança. O aconchego do meu lado. No fim da tarde. Quando tudo se aquietava. A família se juntava. Lá no pedre a conversar. Meus pais não tinham. Nem escola. Nem dinheiro. Todo dia. O ano inteiro. Trabalhava sem parar. Faltava tudo. Mas a gente nem ligava. O importante. Não faltava. Seu sorriso. E seu olhar. Eu tantas vezes. Vi meu pai chegar cansado. Mas aquilo era sagrado. Um por um. Ele afagava. E perguntava. Quem fizeram a estripulia. E mamãe nos defendia. E tudo aos poucos. Se ajeitava. O sol se punha. A viola alguém trazia. Todo mundo então pedia. Para o papai cantar com a gente. Desafinado. Meio roubo. Voz cansada. Ele cantava. Mitoado. Seu olhar. É o sobrante. Correu o tempo. Hoje eu vejo. A maravilha. De se ter uma família. Quanto tantos na matéria. Agora falam. Do descrito. Do divórcio. O amor virou consócio. Compromisso de ninguém. Há tantos filhos. Que bem mais do que o palácio. Gostariam do abraço. Do carinho entre os seus pais. Se os pais amassem. O divórcio. Não viriam. Chamam isso de utopia. E padre Zezinho diz. A isso. E o chamam. Pai. Aplaudam o poema. E o padre. O padre Zezinho. Pegando. Nessa pegada aí. De família. Já que eu. Fiquei devendo. Um poema. Para os pais. Vou declamar agora. Um poema. Que eu fiz. Para todos os pais. Mas. Para mim. Deus. Criou o mundo. E o homem. Sua imagem. Em semelhança. Abençoou. Deu-lhe confiança. E disse. Desse fruto. Ninguém come. O homem. Com medo da fome. Comete o primeiro pecado. na Bíblia estará assim relatado, cria Deus a misericórdia, pede perdão de sua discórdia e por misericórdia é perdoado, é absorvido, é abençoado, desde o tempo de criança, menino de curiosa esperança, já sonha em ser como casado, de ter uma mulher bonita ao seu lado, esse sonho se deixa fazer, a união gera um novo ser, estufa o peito futuro pai, a ficha finalmente cai ao ver seu filho nascer, e se alguém diz, é igualzinho a você, os olhos lá que beijam a nadar, os lábios não conseguem se juntar, o pai vê o choro florescer, no rosto, lágrima a descer, coração duro vira gelatina, não importa se é menino ou se é menina, quem era boizinho passa a ser senhor, pai, papai, ou genitor, é aí que a vida mais ensina, quem não é pai, não imagina, na hierarquia, forte pilar, na família, chefe do ar, doutor guiado na luz divina, é variável e sempre combina, não só é pai, é o amigão, abençoa o filho, beija-lhe a mão, orgulha-se dos filhos que tem, coração de pai, é grande também, sentimento agulso de gratidão, incentivador na formação, sofre no sofrimento do filho, uma vida em cima dos trilhos, da aula de vida e profissão, de valores morais e religião, tudo feito com muito gosto, felicidade expressa no próprio rosto, ainda vem os falhos sem valência, e as homenagens para ele só crescem no segundo domingo de agosto. O Matuto foi para o médico e voltou doidinho, porque ele não entendia nada do que o médico dizia, e esse Matuto foi meu irmão chamado George Tabas, ele disse eu vou botar isso no poema, aí botou assim, a medicina complica e a gramática também, são vários nomes extrústicos, comentamos, me convém, o médico diagnostica, se explica, mas não explica o que é o doente tem, na escola a gente aprende que o sofixologia significa estudo, aí mesmo se encontraria, analisando os fatos, quem de fato estuda os fatos, não é mestre em patologia, a patologia estuda a origem das doenças, dos psiquiatros, não cuida das mentes loucas e tensas, não se vê em borracharia, surto e pneumonia, são muita as diferenças. Impossível, é perto dos ombros, eu deixo a barba de molho, dá-se o nome de extrápico ao cara que é zarolho, deveria ser olhista, ao invés de oftalmologista, o profissional, o olho. Estar no labirintico, quem anda meio areado, sofre de estresorfenia, o velho meio alesado, acordou cedo, trabalhou, está cansado, se irritou, você está estressado. Entre os nomes populares, caganeira é diarreia, há ciclos de dor de cabeça, tem por nome cefaleia, aquela chanha trivial, é herpes genital, penorragia, monorremia. O pópular de frússio, é gripe ou ristreado, estalecido, gigivito, chama de bronquite ou puxado, sofre de taquicardia ou tem arritmia, coração acelerado. E o gago não pronuncia, nem quando se concentra e canta, otorrinolaringologista, até o nome espanta, no tamanho em cabeça lista, mas é o médico especialista em nariz, ouvidos e garganta. O homem, após os 50, no sexo faz uma pausa, coloca a culpa na mulher, diz que não conhece a causa, lhe falta testosterona, sonha com a vida da zona e vai dormir na andropausa. Sexo oral deveria ser sexo de oriol, anal de dois e dois meses, porque de ano em ano demora, remédio de uso interno, pulmada de uso externo, é para ser por dentro e por fora. Eu conheço os cabra macho, igualzinho a vocês, que não tem nem 40 anos, mas desde os 16, da próstata, faz exame e volta sem vexame, volta ao médico todo mês. Eu mesmo só vou ao médico se estiver muito doente e esse exame da próstata, que é de 90 para frente, Deus queira que o urologista se junte com o proctologista, arrume um jeito e não insista de mexer no monossílabo da gente. Hoje o poeta reclamador é justamente trazer poesias, claro, de sua autoria. Vamos também de poetas, como Chico Pedrosa, Zé Laurentino, enfim, outros poetas que também, em muitos casos, estão em anonimato e a gente resgata algumas poesias. Então é o caso do poeta Tiago Monteiro, grande poeta, que já esteve aqui em Camaru. Vamos ver se o poeta disse Me lembrei de um ditado que a afinada avó dizia Se a esmola for demais, até santo desconfia. Ô ditado, eu disse, seteiro, esse mesmo é verdadeiro e eu digo que posso provar. Outro dia, meu amigo, aprontarão comigo o que me dói só de lembrar. Mesmo assim, eu vou contar para que sirva de lição e ninguém venha passar tamanha decepção. Outro dia, estava eu bebendo com o Zé Romeu umas canas com olhinha. Nisso, então, se apresentou uma gata e se sentou dessa mina bem novinha. Ela era uma lourinha, tinha o olho esverdeado, a cintura bem feitinha, um corpo bem torneado e, para melhorar a cena, trazia outra morena de um corpo escultural. Zé Romeu, que era idoso, já ficou todo nervoso, que o boco não passa mal. Nunca tinha vestibular uma dupla como aquela. A galega me encarando e eu encarando ela, Zé Romeu agoniado, saiu toda agurriada e me deixou na mesa só. Nisso, a galega, sorrindo, me chamou de bicho lindo, que minha língua deu um nó. Tentei beber um goró, mas a cana do Lucia, ela então se apresentou e me disse, eu sou a Luzia, estou vindo lá de Itacima. Essa aqui é minha prima, chamada de Gabriela, queremos lhe convidar para a gente conversar. lá na casa da mãe dela. Sentei-me a esparrela, eu disse, oxe, vamos embora. Ela disse, oh, que bom, meu carro está ali fora. Minha tia viajou, umas bebidas comprou, a gente faz uma festa. Eu lhe disse, ok, querida, pois eu nunca vi na vida promoção igual a esta. Ela beijou minha testa, na cadeira levantou. Nessa hora, a morena chegou perto e me abraçou. Perguntou, está preparado? Eu fui ficando suado, mas ele disse, estou sim. Ela disse, aí está certo, gosta sim de homem esperto, para a noite não ser ruim. A outra falou assim, nós temos uma surpresa, tem outras meninas lá, e eu pensando, que beleza. Lá nós vamos conversar, se o senhor se agradar, aí vai dar tudo certo. Pode ficar voltado, lá longe da cidade, não tem visível pé. Eu achando de ser esperto, pensando em levar a vantagem, saí com as duas moças, pegamos uma rodagem, ao chegar na dita casa, eu já quente, feito o braço e maldoso no pensamento, ela disse, um momento, vou chamar um pessoal. Foi chegando umas galegas, tudo de roupa formal, eu não vi nada de festa. Comecei a transir a testa, meio que a desconfiar, me entregaram uma revista, me passaram uma lista, e mandaram eu me sentar. Levantei para perguntar, o que está havendo aqui? A Morena então falou, reunião da Jequiti, querendo lhe perguntar, se o senhor não quer comprar o perfume da Madonna, leva alguns para a sua prole, tem também do Portioli, compre um para a sua dona. Nessa hora eu fui a lona, mandei tudo em se danar, deu um pico na pote, e partiu a caminhar. Mandei quase uma Lego, feito o fio de uma Lego, mas aprendi o ditar. se a irmã do meu rapaz, soar assim grande demais, não dá porque dá errar. Valeu, eu conheço. E assim, nessa oração eu ofereço a Maria e a Jesus, dividindo em cinco mistérios, o prédio simbolizado pela cruz, o Pai Nosso, e o Glória e o Terço, tem história de mosteiros, rosas e luzes. É uma oração que produz os mistérios contemplados, na repetição de palavras, com momentos separados, para cada momento, se relata o sofrimento de quem tira o nosso pecado. E na Bíblia está marcado, com a salvação angelical, água cheia de graça, com a salvação imperial. O Senhor está convosco, está também conosco, no consenso espiritual. Bendita és tu, triunfal, das mulheres, és a primeira. Bendito é o vosso ventre, desce a luz sem parteira, a quem nos dará luz, essa luz é Jesus, e a mãe com a divina. É oração que não tem fronteira, cada dia cresce mais, preenche lacuna, objetiva, ideais, rezem o tenso sem medo, este é o grande segredo, se tem felicidade e muita paz. Palmas para o povo, para o grande poeta, Walter Bosa, a gente agradece, viu, poeta, pela sua participação, pela sua amizade, pelo seu carinho com a gente, você que...